A impressora pode ser qualquer impressora, tá? Não precisa ser impressora igual a minha, vai cobrar você duas vezes. Olá, pessoal! Mega bem-vindos! Mega, mega bem-vindos! Hoje a gente vai fazer aqui um plano de envio com o José Lucas, que é um dos mentorados, né? E um campeão ele. Ele é uma pessoa que tem deficiência auditiva, toma atenção, mas ainda assim ele desenvolve, está caminhando forte aqui para ser um vendedor de sucesso na Amazon. Olha só que exemplo de superação. Hoje eu vou mostrar aqui como é que a gente prepara para poder enviar o produto junto com ele, tá bom? Então, a primeira coisa aqui, vamos aqui em inventário, né? Vem aqui em manejo FBA inventário, você vai clicar aqui, ok? E a gente vai então aqui, ó, está zerado, a conta dele é bem zerinha, tá? E você vai acompanhar comigo aqui do zero a conta do José, como funciona, tá? Vou botar aqui adicionar produto e vai aparecer essa janela aqui que é para colocar o Azinho do produto, ok? A gente vai colocar aqui o Azinho do produto. E esse Azinho é o quê? O código de barras do que o produto tem dentro da Amazon, tá? Esse produto é um produto para cachorro, está no Sales Ranking 8 mil, produto que vende bastante. A gente coloca aqui a opção new e depois é sell this product, ok? Venda esse produto. Depois que a gente faz esse caminho, nós vamos encaminhar, ele já me passou o preço. O SQU você não precisa colocar informações, isso aí se você tiver muita... Eu já estou colocando os preços que eu já sei, ele tem 11 libras que ele vai vender. A condição é nova, você pode vender ele na condição semi-novo, usado, tá? E aqui você vai colocar aqui a Amazon. Você tem a opção de você enviar o FBM, você enviar e você mandar para a Amazon. Vou clicar aqui em salvar e continuar. Tá? Pronto, já está. Já estou preparando, então, um produto para poder ser enviado para a Amazon. Vai abrir essa janela aqui. Bem, agora aqui, Jefferson, vai fazer o corte a partir daqui, tá bom? Aqui, liga lá do primeiro vídeo, vem para cá que vai dar bom. Vai caminhar assim, vai ficar legal que deu um pequeno erro ali. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Olha só, caminhamos aqui, abrimos, então, essa janela. Você vai clicar aqui que você aceita. E você bota em Review, Selection. E aqui a gente vai avançar, então, para poder enviar um produto para a Amazon. Você vai clicar no botão amarelo. E nós vamos passar por várias páginas que, basicamente, é você só confirmar. Tá bom? Ok? Então, nós estamos começando a preparar o primeiro plano de envio. Bem, aqui está dizendo que precisa do barcode da Amazon. Quer dizer que eu vou ter que imprimir. Olha só que legal. Você vai ver eu imprimindo, vai ver eu colocando. Eu vou te entregar tudo. Você vai sair daqui hoje incrível com o conteúdo que eu estou te entregando. Conteúdo pago, tá? O que eu estou te ensinando aqui é conteúdo que tem que pagar para você poder ter acesso. Eu vou te mostrar isso de mão beijada aqui. Olha só. Amazon barcode. Eu vou dizer que ele... Sim, não tem opção. Se você tiver a opção de não utilizar o barcode da Amazon, é melhor. Porque você ganha tempo e a experiência do usuário acaba sendo melhor. Olha lá. A gente mostra isso. Bem, está sendo direcionado aqui. Então, agora vai ser uma maravilha. É bem simples, gente. No início pode parecer muita informação e não sei o quê. Mas, basicamente, é você configurar o seu endereço. Configurar o plano de envio. E bem simples, tá? Como é a primeira vez que está sendo enviado o produto, A gente vai precisar aqui de colocar o endereço, tá? O endereço dele, da onde está sendo o centro de preparação. No caso aqui, né? Eu vou colocar aqui o endereço. Que é o endereço aqui do centro de preparação. Da onde ele está usando, tá? Você, no caso, vai colocar aqui o seu endereço. Né? José Lucas Santos. Aqui o nome dele. Oh, oh. Ah, tá. Ok? Então, vai colocar aqui o seu endereço. Agora aqui, você vai colocar, então, o endereço aqui. Que ele já tem, já. Endereço aqui. Tem o endereço do prep. Que você vai colocar aqui o seu endereço, tá? Está aqui o endereço direitinho. O e-mail. E é o seu. Bem, ele vai colocar aqui o e-mail dele. Que eu não sei qual é, tá bom? Ele vai colocar aqui o e-mail. E depois que ele colocar o e-mail. E essa parte, toma atenção, que a gente só faz só uma vez. Tá bom? A gente só faz só uma vez. Depois, não precisa configurar de novo, tá? Só configura uma vez, porque é o endereço. E depois, todos os outros chipmings, todos os seus envios que você for colocar. Você não vai precisar é colocar de novo, tá? Eu estou esperando só de colocar aqui o e-mail. E a gente segue avançando. No aprendizado de como preparar um produto para enviar para a Amazon. Certo? Muito bom. Ok. Vou botar aqui o... Ok, já botou. Agora deixa comigo. Colocamos aqui um telefone. Ok? Deixa eu ver se tem mais um banco obrigatório. Todos os bancos foram preenchidos. Às vezes, dá esse erro aqui, ó. E é bom você deixar ele branco, né? Parece que ele pega ele automático e, às vezes, o navegador não reconhece. Então, tá vendo que está azul? Às vezes, é preciso fazer isso, tá? Ó, eu tirei, cliquei, apaguei a última letra e depois voltei. Só para ele identificar o que realmente deu certo. Pronto, tá bom? Bem, eu tenho todas essas informações aqui. Deveria a gente conseguir avançar. Pera aí. Preenchei, então, tudo, né? Pronto, ok. Botei todas as informações. A gente bota aqui em avançar, tá? Botamos só isso. Como a gente só vai fazer uma vez. Depois que tem aqui, você vai botar selecionar. Tá? Já selecionou. Ok? Muito bem. Bem, agora aqui você tem a opção de você botar... São caixas individuais, tá? São oito caixas individuais, ok. Aí, a gente vai fazer o seguinte agora. Você vai precisar dessa informação aqui. De colocar a quantidade de caixas que você está enviando e as unidades, ok? Aqui está falando que a gente precisa preparar, né? O produto, tá? A gente escolhe aqui. Que produto é esse, Márcio? Você precisa preparar? Você bota aqui, não, não precisa preparar. E como é que é essa situação, Márcio? De preparar ou não preparar? Bem, é bem simples. Veja só comigo aqui. Se o seu produto for um produto de adulto, for um produto de bebê, for um produto de roupa, for um produto frágil, ou vidro líquido, né? Ou produto perfurado, alguma coisa granulada, small. Você precisa preparar. Botar uma polybag, um plásticozinho extra que eu tenho aqui, né? Para poder mandar. No caso, isso aqui é uma caixa e não precisa de preparação, tá? Não precisa de preparação. Quem é que vai botar as etiquetas aqui? Você. No caso, o Célia. Se você botar aqui a Amazon, a Amazon, ela cobra 25 centavos para ela colocar uma etiqueta. Você não precisa de jeito nenhum fazer isso. Seja o seu centro de preparação ou seja você mesmo consegue fazer por muito mais barato. Tá bom? Então, vamos lá. Salvamos aqui. Depois que a gente salva, já tem todas as informações bem direitinho. Agora, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui, ó. Print SQL Labels. Essa parte aqui é extremamente importante porque é a parte na qual você vai imprimir para colocar nos produtos, tá? Então, eu botei aqui nove, que são nove labels, ok? Print. Eu vou clicar aqui. Já aparece por padrão aqui a minha impressora, que é essa daqui, ó. E tá vendo aqui embaixo, do lado esquerdo que apareceu a label? Ó. Essa label aqui. Essa label aqui é a label que eu vou imprimir para colocar nos produtinhos, tá bom? Fique tranquilo que vai dar tudo certo. O que vai acontecer? No caso de você usar a nossa casa aqui como centro de preparação, depois que você fizer esse preenchimento, você vai ter que me enviar essa label para mim, para me poder imprimir na minha impressora, para me poder colocar nos seus produtos, tá certo? Se for o seu caso, você imprimir, você pode imprimir com uma impressora qualquer impressora. Você pode comprar as etiquetas na Amazon. Se tiver dificuldade, me manda uma mensagem que eu te mando um link para você comprar diretamente da Amazon as etiquetas, para você poder fazer esse processo. Relembro, pode ser qualquer impressora. Não precisa ser uma impressora especializada, não. Beleza. Avançamos aqui. Então, aqui eu já botei o print, ok? Agora aqui, quantas unidades? Nós temos nove unidades. Como é um produto que tem validade, eu vou precisar pegar aqui a validade do produto para poder mostrar, para poder colocar aqui. Então, pera aí só um minutinho, que eu já mostro para vocês aqui o produto, qual é e a validade dele. A validade do produto. E estamos de volta. Está aqui o produto. Aqui é o produto que a gente está enviando. Agora eu preciso pegar aqui a validade do produto. Deixa eu ver aí que é a validade. A idade vai chegando, né? A gente vai tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? 4 do 22, tá? É a validade. 4 do 22, não preciso mostrar para ele, porque... Pronto, a validade. 4 do 22. Então, a gente vai botar aqui, ó. 10 barra 0, 4, 20 e 22. Né? Maravilha. Clicamos aqui e está pronto para poder ser enviado, entre aspas, ok? Está tudo arrumadinho agora aqui. Agora, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa agora chegar, é, clicar... Já imprimimos aqui as labels, está vendo? As labels. A gente clica aqui para poder enviar as informações para a Amazon, para poder ir terminando os pack groups, ok? A gente espera mais um bocadinho. Aí vem a opção aqui, que é a seguinte. Essas informações vão em várias caixas ou vai tudo numa caixa só? No caso, nosso caso vai tudo numa caixa só. Tudo numa caixa só. A gente vai clicar aqui em confirma. Agora, a parte final é qual é a dimensão e qual é o peso. Vou perguntar aqui para ele se ele já tem... Eu acho que eu tenho aqui essa informação. O que é isso, Marcio? Isso aí eu que vou te dar, no caso, se você usar o nosso prep, eu que vou te usar, eu que vou te dizer qual é a dimensão. No caso, eu estou pegando aqui minha conversa com ele, que eu já enviei para ele, então, essas informações. Deixa eu só lembrar aqui, que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Onde é que está isso aqui? Tem muita conversa mesmo. Tá aqui, tá cheio A dimensão é 60, 39, 24 Vamos lá, 60 39 24 O peso, quantos quilos tem? 7, aqui vai uma dica muito legal Sempre tente mandar 15 quilos Não mais do que isso Sempre caminhar perto de 15 quilos Porque você vai ganhar mais, tá bom? Ou não, você vai pagar menos E acaba sendo a mesma coisa que você ganhar, economizar Bom, já mandei então aqui, tá vendo? Mandei a dimensão, peso, altura e largura Botei o peso, agora vou confirmar aqui Pra enviar o produto Vou confirmar aqui pra poder enviar o produto E aqui, olha Confirmado tudo direitinho, passo a passo Como é que você vai fazer Agora qual é a data? A data, nós estamos hoje é dia 5 Ou seja, dia 6 Que eu quero preparar o produto pra poder mandar amanhã A parcela é pequena Tá vendo aqui, vai ser cobrado 3,64 O preço até 15 quilos, tá? E aí, o preço Vamos escolher aqui a UPS Você vai clicar aqui, tem várias Você pode pegar aqui a UPS Ok? Pronto Depois de tudo aqui arrumadinho Você vai, deixa eu ver Só pra ter garantia aqui a UPS Não, 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 desculpa Você clica aqui, ó Não, já está Ah, você tinha opção aqui Não, parceiro da Amazon UPS Tudo direitinho Clica aqui em aceitar Porque eu não tava dando aqui o valor Pronto, chega aqui o valor Aceitar e confirmar Pronto Já está Agora, então, nós estamos caminhando pra finalização No início pode ser um pouco Ah, meu Deus, quanta coisa Super simples, tá? Fica tranquilo De que vai dar certo Vai dar bom, tá? Então, aqui já tá preparando o envio Né? Dos produtinhos dele pra Amazon Ok? Então, foi criado aqui um nome Aqui, eu quero sugerir você a mudar o nome Pra ficar mais fácil Pra você tiver vários envios Você pode chegar aqui, ó Shipman Name Né? Você pode mudar esse nome aqui E você seleciona essa parte aqui, ó Comida Vou escrever aqui pra ele Pra ficar mais fácil, tá? Tá? Tô escrevendo aqui pra ele Que você pode colocar um nome Pra lembrar aquilo que enviou, tá? Vou escrever aqui pra ele Como eu disse Ele é deficiente auditivo Pra ficar mais fácil Ficou assim, tá bom? Então, ele vai ser Comida Comida do cachorro Pronto Pra ele poder saber melhor Bota aqui salvar Mas se é obrigatório fazer isso Não Você pode deixar Mas aqui eu gosto de fazer Pra ficar mais Mais tranquilo Né? 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 Vou mostrar aqui toda a ideia Ou seja, esse shipment Você não trouxe de nenhum lugar Você não trouxe de nenhum lugar Ok? Tá algum problema aqui? Tá difícil aqui de mexer nessa janelinha aqui Vamos ver se vai dar certo Ai, ai Tá dando algum probleminha aqui na janela Gente Parou Olha só Agora sim Pronto Então, por causa do Brexit Tem essas opções aqui Se você vai colocar aqui Não foi importado Em lugar nenhum Né? E você clica aqui em salvar Né? Ai, salva Não salva Salvou Pronto Ok? Então, pronto Aqui tá preparado aqui Eu tive que baixar aqui Pra poder Ficar um pouquinho melhor Ok? Então, pronto Agora Vamos caminhar pra UPS Pra poder preparar o produto Fazer a parte física E a parte digital Que ainda necessita Tá bom? Beleza Tamo junto Aperta comigo aqui Do início ao zero Do zero Ao final Você vai acompanhar aqui comigo Passo a passo Bem, pessoal Agora Você vai caminhar comigo Pra poder enviar Agendar Pra que a UPS Venha na sua casa Pra buscar o produto Pra levar pra Amazon Se você estiver utilizando Um centro de preparação Você não precisa fazer isso Se você estiver utilizando A minha casa Como centro de preparação Você também não vai precisar Porque faço eu Esse trabalho por você Tá certo? Agora Se você está enviando Da sua casa Você vai ter que fazer O trabalho por você mesmo Tá certo? Então vamos juntos Eu vou te mostrar Que é extremamente simples Você vai criar uma conta Eu tenho aqui a minha conta Aqui criada É o teu e-mail O teu endereço As coisas super simples A criação da conta é gratuita E a gente vai chegar aqui Você vai chegar aqui Em Shipment Tá? E aqui você vai escolher A terceira opção É Shadow A Parcel Collection Vai clicar aqui E você vai chegar aqui Ele vai pedir Pra você poder digitar Então o código Que código é esse? Tá aqui o código Olha só O código É esse aqui embaixo Da UPS Aqui ó Que começa aqui com um Z Tá? Você tem que pegar esse código Pra colocar lá Eu não achei o jeito mais fácil Vai ser um pouco Meio que amador mesmo A gente pega aqui ó 59A 9946809005569 Tá vendo? Copiei aqui Ctrl C Copiei aqui ó Tá vendo? O PS Standard Embaixo aqui O tracking Tá aqui o número Eu copiei ele Tá? E vou chegar agora aqui E vou colar ele aqui ó Colei Pronto Ele já vai me dar a informação De que já está pago Não preciso pagar Já tem aqui o endereço do PrEP Do centro de preparação Você bota aqui Residencial endereço Aqui parcela Já deixa uma Quilos Nós vimos lá É sete quilos É Por padrão É UPS Standard Ok? Quando é que você quer agendar? Amanhã Das nove Nove da manhã Eu vou colocar Eu vou ter que sair amanhã cedo Só tem que ir depois das onze Tá? Então depois das onze Geralmente aqui na minha casa Ele passa depois do meio dia Por volta do meio dia Tá? Eu vou clicar aqui em next Ok? Vai pedir as informações Eu vou botar aqui em next Pra poder confirmar Pronto Já foi gerado um código aqui Que no caso É o código de rastreio Vai dizendo que o produto Vai ser enviado Amanhã Tem aqui o código Tracking aqui Tá tudo direitinho Bem De posse disso Você já Já fez Já preparou É O produto Pra que a UPS Venha buscar na sua casa Como eu disse no início do vídeo Nessa primeira parte Da preparação Você Tiver um centro de preparação Você não precisa Mas se você for fazer Esse o caminho Você vai pegar o número Vai entrar na UPS Colocar o código Falar a data que você quer Que a UPS vai buscar E pronto Acabou Agora Nós vamos preparar o produto Você vai me ver Preparando o produto E se tudo der certo Também eu vou filmar A UPS Vindo buscar o produto Pra ficar tudo bem Mastigadinho pra gente Tá certo? O próximo passo É bem simples É imprimir as labels Tá? Eu tenho aqui Lembra que ele me enviou Aqui Tem que entender Pra poder imprimir Tá? E aqui Caso você precise Comprar essa label Tem aqui o site Label4u.co.uk Onde eu compro Né? E essas labels Aqui já vem No padrão da Amazon Não sei se você consegue ver Mas aqui tem Tá vendo aqui Ela vem Acho que vem 21 labels Ok? Então tá aqui Então eu vou colocar aqui Aqui a página Aqui Né? A impressora A impressora Antes que você me pergunte A gente responde A impressora pode ser Qualquer impressora Tá? Não precisa ser Uma impressora Igual a minha Ou a impressora térmica Não precisa Tá? Qualquer impressora imprime Eu vou chegar aqui Agora aqui E vou colocar aqui Pra poder imprimir Né? Deixa eu ver aqui Impressora Print Aqui eu vou selecionar A minha impressora A minha impressora É wireless Mas pronto Se for de capa igual Vou botar aqui Imprimir Olha só Pronto Enquanto eu mandei imprimir Né? Olha essa é legal Esse negócio sem cabo É muito toque Né? Então tá aqui Tá imprimindo aqui Então agora As labels Que eu vou colocar No produto Tá vendo? Pronto Tá aqui Olha só Tá impressa aqui A label do produto E agora você vai ver Não só um produto Então já preparei Já tá tudo arrumadinho Agora só preciso fechar a caixa E vou imprimir também a label Que a gente vai colocar em cima da caixa Tá certo? Agora então nós estamos imprimindo Então a etiqueta Ok? Essa etiqueta vai ser colocada na caixa Que você vai mandar pra UPS Tá certo? Basta você ir lá da ordem Você tem um label São dois labels Né? Quando for preciso O primeiro label Que é pra colocar no produto E esse aqui É pra você poder colocar na caixa Tá bom? E aqui você vai colocar em folha aberta Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Tá aqui impresso Aqui direitinho Você vai me acompanhar agora Como é que funciona Então O envio Né? Colocando na caixa Olha só A caixa tá pronta Tá? Fechadinha Direitinho E agora a gente vai colocar aqui no topo Tá? Você bota no topo aqui Essa etiqueta que você colocou Eu vou usar essa etiqueta aqui Frágil Mas é só Pelo fato De ter acabado As minhas etiquetas Assim Acabou Acabou a minha As minhas fitas Só sobrou essa do frágil Eu tenho que preparar essa caixa Eu tenho que comprar mais Tá? Mas você não precisa usar essa do frágil Tá? Então vou colocar ela aqui E já está pronto Pra ser enviado pela UPS É só esperar E eles passarem aqui Pra poder buscar Ok? Bem prontinho aqui Já está Acabei de colocar as etiquetas Agora eu vou deixar preparado Aqui na porta de casa Pra poder a UPS levar E pronto Já está Olá Oi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto